Tá bom, pa, você tá piteando com essa escova de lavar pé, pode? É, e você fez o que com a escova de pitear cabelo? Não piteou o cabelo do gato? Hum? Isso é pra você aprender. Tá bom, pa, e meu lanche vai ser o que? Ó, tá bom mesmo. Tá aqui, ó, seu lanche. Segura aí a mantegueira, vim. Pronto. Se vai colocar mais? Não, tá bom, porque essa aqui é pra amanhã. Quer passar fome, é? Tá bom. Vá, direto pra escola, vim. Tá, Xaomir, hoje é festinha, viu, a escola? Tá certo, presta atenção, vim. Tá pro cururu, na bela do rio, quando o saco planta melilha, é porque tem frio. Já tá aí, né, meu curião da vida dos outros? Tô de olho. Voltei, voltei. Oxê, olha a Julinha ali, ó, passando com a mantegueira, olha. O que será? Tá me levando manteiga pra escola. Não sei lá, não, bora lá, vê, bora. Bora, bora lá. Pule do saco.